Estou amando uma alguém Mas eu não posso nem sequer falar seu nome Esse amor aconteceu, tão de repente dominou meu coração Me completa, me enlouquece, me fascina De corpo e eu estou nesta paixão Que me sinto um menino mais travesso Quando estou em suas mãos É bem melhor amar assim, escondido A gente corre perigo Mas aumenta a emoção É bem melhor amar assim, em segredo O amor afasta o medo Mas não sai do coração Estou amando uma alguém Mas eu não posso nem sequer falar seu nome Esse amor aconteceu, tão de repente dominou meu coração Me completa, me enlouquece, me fascina De corpo e eu estou nesta paixão Que me sinto um menino mais travesso Quando estou em suas mãos É bem melhor amar assim, escondido É bem melhor amar assim, em segredo 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 O amor afasta o medo Mas não sai do coração É bem melhor amar assim, em segredo É bem melhor amar assim, em segredo É bem melhor amar assim, em segredo